Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Há 1,000 milímetros de vida. O que é isso? O que não está? É um saque de rota, é quão гром dele? Turismo?! Oh cara isso Merda fauna 120 스 O que é isso? O que é que é isso? O que é 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 Vá, vói! A CIDADE NO BRASIL 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 oi 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 Sabe onde estou? Não há mais rastos. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. E aí 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 O que é que é que é que é? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NOVA Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Vá! Nosmo! 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 Cezoria! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se OK E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Boa noite. 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 Boa noite.